e eu família seja bem-vindo a este vídeo meu nome é lemos adrian este é o meu canal é teu canal e se é novo aqui no canal subscreva-te aqui você não de notificações porque semanalmente eu trabalho crio matéria para transmitir aqui para te aumentar o conhecimento no teu cristianismo e hoje eu quero falar de oração em língua falar em línguas na semana passada eu aqui publicou um vídeo que eu falava disso expliquei o que é isso de falar em nenhuma para que serve mas aí depois eu percebi que olha tem certas coisas que eu não deixei o vídeo acabaria sendo longo né então tem certas coisas que eu não coloquei lá então este vídeo é a continuidade daquele vídeo então na descrição estará lá o link é só pesar então faz assistir aquele vídeo então família eu deixei aqui eu expliquei o que era falar em línguas eu disse falar em línguas na verdade é eu na carne falando com Deus no espírito quando uma pessoa fala em línguas essa mesma pessoa está centralizado no local onde se encontra mas para além de ser uma oração a se encarnar essa oração a pessoa que está a fazer é uma oração espiritual porque a pessoa está aqui mas ele é espírito ele está a orar e quando nós falamos da oração língua do falar em língua aqui nos entendemos que olha nós não escolhemos as línguas tem certas pessoas que pensam você não mas eu gostaria de orar que naquela pessoa irmão João que irmão não você não escolhe as línguas a Bíblia diz que é a dos capítulo 2 no versículo número 4 a Bíblia diz que e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes conseguia que falasse para dizer que aqueles apóstolos aqueles discípulos seguidores de Jesus Cristo eles falavam as línguas que o Espírito Santo colocava na sua boca porque coração em língua é assim eu na carne conectado com Deus no Espírito você fala quer dizer você empresta o teu corpo Espírito Santo para falar você a tua tarefa é abrir a tua boca e falar o Espírito ele vai colocando as palavras aí Satanás ele começa a inventar certo uma uma série de coisas por vezes você tenta falar em língua ele vem te colocar na cabeça que o que esteja falado não tem significado não tem sentido mas olha meu conselho é este ignore todas as ideias que estão na cabeça o momento em que esteja falar em língua viram ideias viram-se é vozes que tu vai ouvir o satanás já dizer que isso aqui não funciona é aquilo mas aqui então que tu tens que colocar na tua cabeça é que aquilo que eu estou a fazer hoje para fazer com fé porque a Bíblia diz a Marcos 16 versículo 17 lá diz que os sinais sem Deus que creio é meu nome expulsar um demônio falarão novas línguas então aquela pessoa que vai falar de um língua é aquela pessoa que quer então quando nós falamos em língua outras pessoas tem certas pessoas que falam devagar outras pessoas são mais rápidas outras pessoas é as começam a subir a outras pessoas até nós ouvimos alguém falar em língua pensamos assim não mas eu já ouvi alguém falar essa linguagem aqui é italiano essa pessoa está a falar francês não são as línguas espirituais o Espírito Santo a colocar aquelas línguas precisam que às vezes começamos a falar é as pessoas começam a pensar qual essa pessoa que sabe falar chinês não não estou a falar chinês estou a falar uma linguagem de Deus uma linguagem corrente de Deus veja olha só quando os discípulos os apóstolos naquela altura no dia de Pentecoste em Arcos 2 começaram a falar noutras línguas a Bíblia diz que o povo que estava naquele lugar ele ficou espantado olha não são judeus esses que falam essas línguas como é que nós conseguimos desouvir na nossa linguagem porque era assim quando aqueles homens os servos seguidores discípulos de Jesus Cristo começaram a falar noutras as línguas imagina só Paulo começou desculpa Paulo não estava lá Pedro ele começa a falar corra baixo e araba santa rebeco xeribi o que acontece é que se lá existisse um chinês ele conseguia ouvir na sua linguagem natural quer dizer quando eu falo em línguas a Bíblia diz que naquele 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 dia as pessoas falavam em língua então cada pessoa poderia ouvir aquelas línguas na sua própria linguagem ou melhor se eu sou sou um francês de repente a pessoa começa a falar em língua eu poderia ouvir na minha linguagem ou poderia perceber como se aquela pessoa estivesse a falar comigo em francês é o que aconteceu naqueles dias então tem certas coisas que quando nós falamos em línguas quando nós oramos em línguas vão acontecendo mas primeiro para dizer o que você na estanda já acaba de ser batizado no espírito você já fala em línguas glória a Deus por isso mas você ainda tem dificuldade como é que nós vamos ganhar o aperfeiçoamento primeiro quando tu sais de um país para o outro normalmente tu não chegas lá saber falar aquela linguagem você sai daqui do teu da tua cidade do teu país para outro país ou vai a China ao chegar lá nas tantas tu não sabe falar chinês o que é que tu tens que fazer tu tens que aprender a falar aquela linguagem então você vai aprendendo aprendendo tem certas pessoas que estarão contigo para te ensinar mas você só vai ganhar aperfeiçoamento a partir do momento em que tu decidires falar a partir do momento em que tu gastares tempo com aquelas pessoas que falam aquela linguagem agora se você gasta a maioria do tempo uma pessoa que fala só falar tua linguagem só falar português ou falar inglês e que entendes bem essa linguagem olha meu irmão não vai ganhar aperfeiçoamento da linguagem espiritual estás a perceber então tu precisas ganhar se você acaba de ser batizado no espírito tu precisas gastar tempo com pessoas que falam em línguas tu precisas estar num quarto no lugar é precisa estar numas intercessões participa intercessões na igreja comecei a falar em língua então vai dar porque estás a explodir nas línguas de repente estás ouvindo línguas que você fica uau fica admirado se eu é o Espírito Santo a colocar amém então tem certas coisas que vão acontecendo quando nós começamos a falar em língua primeiro o que vai acontecer é que você pode começar a falar em língua sentir medo ah Lamos o que que está acontecendo estou a falar em língua estou a orar estou a sentir vermelho entenda isso a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém mas o Espírito ajuda nas nossas fraquezas a oração em língua é uma oração sempre o centro de acordo com a vontade de Deus o que que acontece é que por vezes se Deus te pedisse assim olha é irmão xxxy ore pelo teu amigo ore pelo teu vizinho eu sei pensar não Deus também pedir para orar para aquele meu vizinho aquela pessoa que me deixa até que me faz isto mas aquilo eu não gosto daquela pessoa possivelmente você não vou lá para aquela pessoa então porque que a oração de onde é que a oração em línguas entra entra no momento em que tu dobra os teus joelhos começa a falar em língua tu pensas dizer eu estou a orar pela minha vida mas a Bíblia diz o Espírito desvia a oração tu começa a orar por um familiar de um amigo teu tu começa a orar por uma pessoa que está no outro país por uma pessoa que está na outra cidade então eu estou a falar de medo de repente tu fala de línguas começa já sentir o medo mas tanta Deus te levou para o nível um pouquinho elevado você nesse momento está orado por alguém que estava nas tantas à beira da morte estava para suicidar-se então você de repente sente o medo quer dizer o medo daquela pessoa a tristeza a angústia daquela pessoa faz-se sentir em ti então por vezes nem medo por vezes não sentimos calafrio entenda isso você entende uma pessoa que já entrou numa casa um pouquinho assombrado quando você entra num lugar assombrado uma casa assombrado num bairro passas de um lugar assombrado onde está a ver uma manifestação demoniável você começa a sentir calafrio entenda esse essa sanção de que nesse lugar existe uma força maligna então quando você ora em língua você sentir esse calafrio esse meio não fica assim não desista não Deus está te levar para lugares assim Deus está te levar para nas tantas para eles resgatar alguém que está no inferno que satanás puxou aquela pessoa então continua continua esse é um sinal entenda isso é sinal de que você está no caminho certo você está fazendo a coisa certa então você às vezes para o rango em língua você vai sentindo uma paz aleluia glória a Deus corra abaixo de arabação então esse é um sinal positivo meu irmão quando você começa a orar começar a sentir paz entenda isso é que a vitória é certa de repente te dá vontade de pular é a vontade de de gritar de alegria o que é que está acontecendo é que aí é a sensação de que a vitória é certa você estava no mundo do espírito e a batalha lá no mundo do espírito ela foi certa você conseguiu vencer você salvou alguém que estava lá por ele e você conseguiu aquilo que satanás tinha roubado entenda isso nos tempos dos exércitos nos tempos passados o que acontece aqui para se saber se esse exército que está voltado a batalha venceu a guerra ou não eles jogavam pelo semblante das pessoas dos soldados então aqueles soldados que vinham assim meu batido já podia notar-se que aquelas pessoas foram derrotados existe um morte no meio daquele povo ali mas quando eles voltavam alegres embora no meio deles existissem pessoas feridas existissem mortos mas eles tu conseguias ver com essas pessoas aqui o semblante deles eles estão alegres estão felizes então venceram a batalha então glória a Deus pelo nome é do Senhor Jesus Cristo então meu amado irmão continua a orar em falar em língua não desfaleça falem línguas falem línguas com o rabadoli xeribica santanaribe corra babaraba xeribirarabá falem línguas falem línguas e ver as portas que estavam bloqueadas a se abrir na tua vida então aí embaixo na descrição é tem um link pisa no link veja o vídeo passado e a pessoa se dele se aprenda um pouquinho mais daquilo que é o cristianismo e também deixa aí o seu comentário tem problemas eu entendo assim 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 não deixa o seu comentário diga aquilo que você entendeu desta mensagem o que que você achou então tchau tchau até o próximo vídeo